Música Muito boa tarde pra você, meio dia e 51. A polícia investiga um latrocínio registrado ontem à noite no parque aeroporto em Taubaté. A vítima da vez é Anderson Rodrigues da Silva, de 36 anos. O dono desta farmácia encerrava o expediente quando foi surpreendido por dois criminosos. Eles o obrigaram a entregar todo o dinheiro. Houve discussão, o homem foi baleado na cabeça. Medo e revolta de ver uma pessoa nova lutando pela vida e ser morta assim. Os moradores também, fica tudo acuado, não tem condição pra viver assim. E o medo? Os suspeitos fugiram. Este funileiro contou a nossa reportagem que é a terceira vez que o local é assaltado. A gente fica meio assustado, mas não pode fazer nada, tem que continuar a luta. Graças a Deus porque a gente não aconteceu nada. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O enterro do comerciante vai ser hoje à tarde em São José dos Campos. E também em São José, a polícia militar prendeu um homem ontem que roubava farmácias no centro da cidade. Com ele foram recuperados os produtos do roubo e um simulacro de pistola. Caraguatatuba é a cidade mais violenta do estado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, sobre o ano de 2013. Taxa de homicídio por 100 mil habitantes é quase o triplo da registrada em todo o estado. No ano passado, o município registrou 32 mortes contra 30 de 2012, sendo que em dezembro foram três homicídios contra nenhum registrado no mês de novembro. As polícias civil e militar falaram sobre os índices de criminalidade e as ações previstas para este ano no combate à violência. Homicídios, nós temos um número maior de vítimas do que outras regiões, mas não é o maior número, por exemplo, em roubos, furto de veículos, certo? O próprio latrocínio, nós diminuímos este ano de 2002 para 2013 em 46%. Nós vamos continuar mantendo o que nós fizemos este ano de 2013, cumprindo o mandato de prisão, fazendo a apreensão de armas de fogo, fazendo operações, tanto a polícia civil como a polícia militar, certo? Para que esses marginais, se são condenados, vão para o devido lugar, ou seja, para a cadeia, né? E aí deixarão de cometer crimes. Procuraremos utilizar a mesma estratégia que nós utilizamos em 2013, fortalecendo principalmente os contatos com os consegues, a utilização dos sistemas inteligentes que eu já comentei, e nós vamos continuar com a estratégia de atuação no combate ao tráfico de drogas e na apreensão de armas na região que nós entendemos que nós tivemos êxito com relação à questão da redução do número de homicídios na região por conta dessa estratégia. Em um posto de combustíveis próximo ao quilômetro 63 da rodovia dos Tamoios, em Paraibuna, foi assaltado na madrugada de hoje. O frentista chegou a ser agredido na cabeça pelos criminosos. Segundo a PM, cinco homens participaram do crime. Os suspeitos levaram 300 reais. A vítima foi socorrida, passa bem e até o momento ninguém foi preso. Em Caçapava, a Polícia Militar realiza hoje, durante todo o dia, uma operação de combate à criminalidade. O objetivo é prender suspeitos de envolvimento em roubos e furtos de veículos. Até agora, uma moto foi apreendida, suspeita de ser produto de receptação. O condutor do veículo já tinha passagem na Justiça. Durante o ano de 2013, só um dado, a cidade de Caçapava registrou 1.111 roubos, crimes, roubos e furtos na cidade em 2013. A seguir, aqui no Banho de Cidade, há a previsão do tempo. E tem ainda vagas para o Pronatec em São José dos Campos. É uma oportunidade para você que ainda não tem profissão, mas está interessado em uma boa oportunidade. Então, espere para ver, agora meio-dia e 55.